Oi meus amores, voltei com mais um vídeo, um vídeo totalmente diferente, quase sem maquiagem, sem iluminação Mas é isso, o equilíbrio, né? Equilíbrio nessa vida é tudo Eu quis mesmo trazer um vídeo, vibes mais natural possível, tá? Não que o outro não tenha sido, aquele vídeo Realmente eu acho que eu consegui quase tudo que eu queria passar, foi meia hora de vídeo, muita coisa aconteceu ao longo desse ano E eu quis compartilhar tudo com vocês mesmo Fiquei muito feliz com os comentários de vocês, ainda tô respondendo Quando esse vídeo for ao ar, vou tentar postar ele hoje Provavelmente eu vou ter respondido todo mundo do outro vídeo E eu fiquei muito feliz, gente, eu fiquei com muito medo de algumas pessoas não entenderem, né? O porquê de eu estar em transição novamente, então por isso que eu fiz questão de fazer um vídeo bem longo Explicando tudo o que aconteceu, todos os motivos que me fizeram me afastar do canal Mas tudo isso já tá lá naquele vídeo, pra quem não viu, vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? Então vocês voltam aqui no canal, que é o vídeo antes desse E aí assim, gente, mesmo aquele vídeo tendo dado muito certo, vocês tendo me dado muito apoio Muito obrigada, muito obrigada mesmo Isso é muito importante pra mim Mesmo o vídeo ter ficado tão longo, ainda faltou algumas coisas Ainda faltou, eu senti que faltou eu acrescentar algumas coisas Que é o que eu vim fazer nesse vídeo hoje aqui Inclusive, um comentário de uma seguidora muito fofa Que ela até comentou depois de ir lá no meu Instagram Que foi ela que deixou aquele comentário no meu vídeo Me chamou muita atenção, de uma seguidora que escreveu mais ou menos assim Eu nem vi o vídeo, eu não cheguei a ver de novo o comentário Eu só li na hora, eu acho que até já respondi o dela Ela falou, nossa, você passou muita coisa, né? O que você acha de fazer uma terapia? Porque realmente você vivenciou muita coisa e a terapia pode ajudar E aí assim, eu achei muita delicadeza da parte dela Fazer esse comentário e se preocupar com isso, né? Porque demonstra que realmente ela se preocupou comigo Ela sentiu empatia, né? Conseguiu se colocar no meu lugar E pensar que realmente deveria me cuidar E aí uma coisa que eu acho que eu nunca compartilhei com vocês aqui Mas eu já comentei algumas vezes no Instagram Essa semana eu fiz até uma pesquisa perguntando se as pessoas queriam que eu falasse mais sobre isso Que é o fato de eu já ter tido, sim, ansiedade Na verdade eu ainda passo por esse processo E é uma coisa que realmente não é fácil lidar Ainda mais que a minha ansiedade eu vejo que ela é muito relacionada a fatores emocionais Eu acho que na maioria dos casos, na verdade, né? E elas sempre foram muito ligadas aos meus relacionamentos E eu comecei a apresentar ansiedade, não foi na minha separação agora Eu comecei a apresentar ansiedade no meu primeiro relacionamento No meu primeiro casamento, antes mesmo de ter filho E foram muitas questões, eu posso contar pra vocês como que tudo começou Como que eu descobri que poderia ser um processo de ansiedade Eu já cheguei em psicólogo, já cheguei a fazer terapia Nunca tomei medicação porque a psicóloga achou que não era necessário Eu gostei muito de fazer terapia, mas alguns motivos me levaram a não dar continuidade Porém eu quero voltar, sim, como foi uma sugestão dessa seguidora Porque às vezes a gente passa por muita coisa e a gente vai somatizando as coisas E muitas vezes a gente fica até doente, né? Por causa disso E às vezes fazendo terapia pode ajudar Até mesmo pra quem não tem ansiedade Porque esse ano foi um ano realmente atípico que a gente viveu Muita coisa aconteceu Muitas pessoas perderam parentes, amigos próximos E isso realmente mexe muito E aí, gente? A minha programação pra esse vídeo Era outra totalmente diferente Tanto que eu deixei uma enquete na comunidade lá perguntando, né? Com vários temas de vídeos Sobre a minha transição capilar Sobre a separação Não sobre a separação em si, mas como que eu lidei com isso Deixei vários tópicos Eu queria até deixar mais Não coloquei sobre finalização e resenha Porque não cabia Mas isso eu vou trazer mais pra frente Resenha de produtos e tudo mais Eu coloquei os que eu achava mais importantes Vocês estavam votando lá Continuem votando porque eu vou realmente ver qual foi o mais votado E gravar os vídeos pra vocês O primeiro, o segundo mais votado Eu vou gravar os vídeos pra vocês Só que aí Eu fiquei pensando que esse mês aconteceu tanta coisa E eu sentia necessidade de complementar aquele primeiro vídeo Eu falei, não Não tem como eu fazer um vídeo que seja diferente disso Pra comentar sobre isso Até porque eu realmente tô nesse momento Passando por esse processo de estar mais ansiosa Por conta de coisas que aconteceram na minha vida pessoal Mas que eu não vou compartilhar o que é com vocês aqui Porque não é uma coisa que é diretamente comigo Apesar de estar me afetando Então Eu senti a necessidade de realmente falar sobre isso Sabe? Não é comigo e nem com os meus filhos Antes que vocês perguntem E fiquem preocupados com isso E aí eu comecei, né? A perceber Que eu tava entrando nesse quadro Porque ansiedade não é faz picos, né? Tem uma época que a gente tá mais ansiosa Tem uma época que a gente consegue controlar isso Mas principalmente quando a gente tem uma ajuda E aí eu falei Cara, não adianta eu gravar um vídeo Como se estivesse, sabe? Assim Tudo bem aqui por dentro Quando na verdade não tá tanto Então eu pensei em compartilhar isso aqui com vocês Primeiro porque talvez possa ajudar a outra pessoa Que veja que isso realmente acontece Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo Como eu falei E segundo porque eu não queria deixar de gravar os vídeos Sabe? A minha ideia é postar um vídeo por semana aqui no canal E nessa nova fase Nesse meu retorno Gravar os vídeos que eu combinei com vocês Gravar Que vai ser resultado da enquete Tudo mais que vocês quiserem Só que nesse retorno, gente Como eu falei naquele outro vídeo Eu sou uma outra Eva totalmente diferente Eu mudei bastante Eu sinto que na verdade eu evoluí muito E eu preciso compartilhar isso com vocês aqui Sobre a minha vida Sabe? Porque eu não sou só cabelo, né? E eu sei que o tema principal aqui do canal É cabelo Mas vocês podem reparar que na enquete Eu coloquei várias coisas também Que são questões pessoais Só que aí assim Tava tudo certo Pra eu gravar os vídeos O vídeo da enquete O mais votado Ou o primeiro e o segundo mais votado Ontem Vocês devem ter visto Eu devo já ter colocado na legenda Ou na capa Alguma coisa assim Ontem Davi derrubou o meu HD Esse aqui Esse aqui E ele simplesmente não abre mais Sendo que nesse HD Tem somente o que? A minha vida Então vocês pensem Eu já tava me programando Pra gravar esse vídeo Pra vocês E o meu HD caiu Ele não abre E assim Vocês devem perguntar Eva, mas você não tem as coisas salvas na nuvem? Sim Eu tenho muita coisa salva em iCloud Em Google Fotos Mas basicamente coisas do celular E assim No meu HD Tem ou tinha Mas se Deus quiser tem Coisas assim Muito antigas Sabe? Coisas de Nicolas Por exemplo Coisas de trabalho Vídeos antigos Tá tudo aqui E aí eu fiquei desesperada Quando eu percebi que o HD caiu E ele simplesmente não O computador reconhece Faz até barulhinho De que tá reconhecendo Só que ele não abre os arquivos E aí assim Eu já procurei na internet Já descobri uma empresa especializada Uma não Tem uma que é de São Paulo Eu descobri duas Uma que é de São Paulo Bem famosa E outra que eu achava que é do Rio Mas na verdade O laboratório deles é em Minas Gerais Curitiba E São Paulo também Se eu não me engano Eles tem aqui no Rio O ponto de coleta E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que levar O meu HD Num ponto de coleta Eles vão levar pra Minas Que o atendente falou Que é o local mais próximo Vão fazer uma análise Pra ver se é possível recuperar Então gente Eu que já tava, né Como eu falei No processo de ansiedade Por conta de Dessa questão Principalmente dessa questão pessoal Que aconteceu Da semana passada pra cá Isso pra mim foi como Se fosse a gota d'água, sabe? Mas eu falei Mano, não Eu vou gravar um vídeo Eu vou dividir isso Com as pessoas Até porque Eu acho que isso é uma coisa Que pode ser Pode ser que aconteça Ou tenha acontecido Com outras pessoas De ter uma HD Que não tá abrindo De ter a sua vida ali dentro Como eu E vocês acharem Que talvez não tem mais jeito E tem sim Tem empresas especializadas nisso Pelo que eu vi O valor é bem caro Provavelmente Vou morrer numa grana Mas é isso Não tem muito o que fazer Porque são memórias Principalmente memórias afetivas E aí eu pensei Cara Eu tenho que compartilhar Os perrengues Que eu passo na minha vida também Nem que seja Pra ajudar outras pessoas Porque eu conseguindo recuperar esse HD Eu vou num outro vídeo Contar pra vocês aqui Que deu tudo certo De repente deixo até os contatos Do pessoal da empresa Porque é importante Claro a gente Ajudar Vou até perguntar lá no meu Instagram Se alguém Se as pessoas que me seguem Já conhecem essa empresa Porque não foi indicação Foi uma busca que eu fiz no Google E também não dá pra compartilhar Só coisas boas Porque a gente sabe Que a vida real é isso A gente tem momentos bons A gente tem momentos muito bons Momentos muito bons Momentos ruins É importante a gente saber equilibrar E passar Passar por essa fase Porque realmente é fase E tudo passa E eu tô dizendo isso Não só pra vocês Mas é pra mim também Porque quando eu vejo esse vídeo aqui Geralmente eu vejo meus vídeos 5, 10, 15, 20 vezes E é como se eu estivesse falando pra mim também Tudo passa Tudo é fase Respira Vai passar Voltando ao assunto de Voltando um pouco nesse assunto de ansiedade No meu Instagram Eu compartilhei Eu dei a dica de um perfil Até falei que não era publicidade nem nada Foi até uma amiga que me indicou esse perfil Que é o perfil Eureka Se eu não me engano é Arroba Eureka Me Não me custa nada Então eu vou deixar aqui pra vocês também Eles fazem terapia online Mas não só isso Eles dão muitas dicas Tem muito conteúdo gratuito No perfil do Instagram deles Que inclusive me ajuda Porque eu nunca fiz terapia com eles Então quando aparece post deles Eu sempre curto Porque, por exemplo Esses dias eu tava olhando Eles tão falando sobre autoestima Sobre a comparação que existe De a gente se comparar nas redes sociais Que é uma coisa que acontece muito Sobre como ter autoconfiança Então são dicas assim Muito legais, sabe? Independente se você que tá me assistindo aí Tem ansiedade, síndrome do pânico Às vezes você não tem nada disso Mas você tem uma certa dificuldade De lidar com seus sentimentos, por exemplo Então essa página é bem legal até mesmo pra isso Por último, porém não menos importante Esse mês, gente Esse mês de outubro Graças a Deus tá acabando Sério Porque esse mês Eu fui à casa da minha irmã E eu tive que voltar de ônibus Porque eu não tenho carteira de motorista Eu já tive um carro Mas não era eu que dirigia Era meu ex-marido E eu não tenho carteira de motorista A não ser dirigir Inclusive esse é um dos meus medos Que eu pretendo enfrentar Se não me engano até falei isso No primeiro vídeo Desse retorno pro canal Que eu quero agora tirar carteira de motorista E aí, gente Eu peguei ônibus pra voltar pra casa E eu moro aqui no Rio de Janeiro Há 22 anos Eu vim pra cá com 8 anos Praticamente uma carioca, né? Eu vim pra cá com 8 anos Mas eu sou baiana E agora eu tenho 30 anos Então eu moro aqui há 22 anos Eu nunca vi um assalto no Rio de Janeiro Não, porque aqui não tem Obviamente não é isso Várias pessoas que eu conheço Já passaram várias vezes por assalto Já sofreram assalto, né? O ônibus já foi assaltado Só que eu nunca nem vi um assalto na minha vida Já aconteceu assim De tentarem roubar meu colar E não foi nem aqui Foi em um carnaval de Salvador Porque tentaram puxar Já aconteceu descer furtada Levaram meu celular Eu não vi Eu só percebi quando eu desci do ônibus Uma vez uma senhorinha tentou me assaltar Vocês acreditam nisso? No centro da cidade No centro da cidade Eu com a mochila nas costas Ela tentou me assaltar Eu virei e eu falei A senhora não tem vergonha não Porque eu era uma idosa Eu era uma idosa Mas eu nunca tinha visto um assalto Até o início desse mês E eu estava no ônibus com o Davi E aí Foi muito estranho Porque passaram vários carros assim E teve um rapaz que ele falou alguma coisa Eu entendi que ele tinha falado Latão Latão Eu pensei que ele estava pedindo cerveja Dirigindo, mas enfim Pensei que ele estava pedindo cerveja Para comprar Só que ele estava com uma expressão muito estranha Não era de alguém que estava feliz Querendo comprar uma cerveja E aí passou mais ou menos uns 30 segundos Menos de um minuto depois Entrou um rapaz Na porta da frente Que o ônibus aqui Ele entra pela frente Tem a roleta Porque tem algumas cidades Que o ônibus é diferente Mas então Ele entrou na frente Onde agora só tem o motorista Porque a maioria dos ônibus Não tem mais cobrador Tem as máquinas E ele anunciou o assalto E aí que a gente foi entender Que todo mundo Eu pelo menos Todo mundo estava passando Estava avisando que era ladrão Como eles sabiam Não sei Eu acho que o cara já estava assaltando Outros ônibus Outros carros Enfim E ele estava muito exaltado Assim E falando para o motorista Me dá o dinheiro Fila puta Xingando Ai Xingando muito o motorista E extremamente nervoso Imagino que ele deve ficar nervoso mesmo Porque sabe que Pode aparecer um policial Alguma coisa do tipo Né E aí Eu pensei Pronto E agora Ele vai meter uma bala do motorista Porque ele estava muito exaltado Eu nunca vi um assalto Não sei Não sei Se é sempre dessa forma E Eu falei E o motorista Estava tranquilão Para vocês verem Que ele já deve estar mais Do que acostumado com isso E ele ficou até um pouco resistente A dar o dinheiro Sabe O cara xingando Me dá o dinheiro E aí gente A minha reação Foi simplesmente abraçar a Davi Minha irmã estava do meu lado E a minha reação Foi simplesmente abraçar a Davi E é muito louco Esse instinto protetor da mãe Porque a ideia é Se vier uma bala Vai atingir Vai me atingir primeiro Mas não vai atingir meu filho E nisso que eu abracei ele Que eu agarrei ele Que eu fiz assim Com todas as forças E ele começou a querer chorar E aí eu comecei a ficar nervosa Porque Ele estava querendo chorar Mas isso foi tudo muito rápido Eu comecei a orar Eu só fiz isso Eu abracei meu filho Eu percebi o que estava acontecendo Abracei meu filho E comecei a orar Na hora não veio o choro Sabe Porque é uma adrenalina muito grande Você nem consegue chorar Então Eu acho que não levou nem 3 minutos isso Já estava perto do ponto final Ele desceu antes do ponto final Ele não chegou a passar Para a parte de trás do ônibus Teve um rapaz que levantou E foi até perto da porta Do Do Foi até perto do motorista Na verdade Porque tem gente que entra por trás E vai na roleta Às vezes para passar o cartão Eu não sei se eles estavam juntos Porque o homem estava muito tranquilo Ele andou tranquilamente Era a única pessoa em pé Porque o ônibus estava quase vazio Era final de semana Então o ônibus não estava cheio Estava quase vazio E ele foi tranquilamente E eu ainda É Ainda meio que falei assim Moço, não sei o que Sabe Senta, sai daí Aí ele foi Ficou parado Olhando e tal E ele ficou lá Até o assaltante descer E ele veio Voltou tranquilamente O ônibus parou no ponto final Aí eu já estava Obviamente chorando Aí sim Desceram os lágrimas E eu não entendi Não sei se ele estava junto Não sei Ou se ele realmente É muito corajoso Acho que não era policial Porque se ele fosse policial Provavelmente ele já tinha Essa cadarna E eu ainda pensei isso Meu Deus Se for policial Vai ter um tiroteio aqui Mas não Resumo Resumo da situação O cara assaltou o ônibus Desceu antes do ponto final Um minuto depois A gente já estava no ponto final E aí desceu Acho que foi a única Que chorei no ônibus E as pessoas Acho que realmente Elas já estão acostumadas A passar por isso É muito louco Mas é isso As pessoas se acostumam Eu não sei se vocês já passaram Por assalto E aí eu fiquei com muito medo De se desencadear Uma crise de ansiedade Por isso que eu estou contando Isso aqui Também Porque é uma coisa Que é traumatizante Então esse mês Com relação a essa minha Questão da ansiedade Esse mês foi um mês Que foi muito difícil Para mim Como eu falei no outro vídeo O início do ano Foi uma fase muito difícil E eu tive crise de ansiedade No início desse ano E aí eu falei Pronto, agora vai desencadear Porque a crise de ansiedade Geralmente é assim Ela não dá naquele momento Ela dá depois E eu já tive muita crise de ansiedade Dentro de ônibus Justamente por medo De assalto E talvez também Pelo fato de ser um ambiente Onde geralmente está muito cheio E tudo mais Eu tenho percebido Que eu tenho essa dificuldade Em ambientes muito cheios Eu às vezes passo mal No supermercado De ficar com falta de ar Ansiedade e tudo mais Mas graças a Deus Até o momento não E se Deus quiser Não vai acontecer nada Eu vou ficar bem E aí é isso gente Esse vídeo aqui Para mim já está com 20 minutos Eu creio que na edição Vai dar uns 15 minutos Para vocês Esse vídeo Foi mais o intuito De compartilhar um pouco mais De tudo que aconteceu Esse ano comigo E principalmente Esse mês Que tem sido Um mês muito difícil Na verdade A época mais difícil Para mim mesmo Foi no início do ano Graças a Deus Do início para o meado do ano Que graças a Deus Já passou E eu contei tudo Para vocês lá No outro vídeo Mas aconteceram Algumas coisas Que eu senti Que ficou faltando Eu complementar aqui E principalmente Pelo fato De eu ter me programado Para gravar E aí que aconteceu isso E eu falei Não, eu não vou deixar De gravar Eu vou gravar o vídeo Eu vou contar um pouco mais Do que está acontecendo Por favor Votem lá na enquete Qual que é o tema Que vocês querem Que eu traga No próximo vídeo Tá bom Porque eu não quero Só gravar vídeo Contando as coisas Que aconteceram Na minha vida não Eu quero produzir Produzir conteúdos Os conteúdos Que vocês gostam E que vocês querem Aqui, tá bom Vão lá na enquete Se eu não me engano Fiquem com a comunidade Eu criei a enquete Eu criei a enquete Em comunidade Para vocês Eu não sei Como que aparece Se vocês tem que Se aparece No feed aqui Do YouTube Eu estou voltando Agora Eu já sei muito bem Como funciona Inclusive eu usei Os stories Stories Aqui do YouTube Para compartilhar Com vocês Que eu tinha feito Essa enquete Então é isso gente Esse vídeo aqui O intuito Não é só que eu Que eu fale Apenas Das minhas questões Eu quero que seja Uma troca Então sinto-se Confortáveis Para compartilhar Aqui abaixo As vivências De vocês Também sobre isso Até como uma forma De me ajudar Porque A gente tem como Aprender um Com os outros Eu faço muito Essa troca Lá no Instagram Inclusive esses dias Quando eu falei Sobre a ansiedade E tudo mais Sobre outros pontos Como por exemplo A dificuldade De fala de Davi Que ele já tem Um ano e sete meses Ele não fala Praticamente nada ainda Inclusive eu posso Fazer um vídeo Só sobre falando Sobre como que estão As crianças agora E aí muita gente Compartilhou comigo Que os filhos De algumas crianças Começaram a falar Tarde também Porque o Nicolas Falou muito cedo E aí a gente Vai se tranquilizando Então é muito bom É muito bom Poder ter essa troca Então é isso Que esse vídeo Já está muito longo Um beijo Se gostaram do vídeo Não esquece de dar o like A falta de costume Não deixem de comentar Aqui abaixo também Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau